Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o Screen Copy, que ele é basicamente um programa que serve para espelhar a tela do seu celular no seu computador. Ele é multiplataforma, tá? Só que eu vou estar ensinando aí como que funciona no Linux, mas ele funciona para Linux, para Windows, para MacOS e tudo mais. E pelo visto ele tem vários tipos de empacotamento aqui. E é isso, o que eu vou estar mostrando aqui é no Fedora, porque é o sistema que eu estou utilizando. Então, eu posso mostrar para você, o PDF Search Spring Copy, SCR CPY, se inscreve. Daí ele vai estar mostrando para vocês que existe sim, aqui no repositório, este programa. Cara, se você usa o Ubuntu, com certeza tem no apt, no apt. Se você usa o ART, com certeza tem no Pacman. Então, assim, você pode estar instalando via terminal, porque afinal de contas, ele é um programa que roda em terminal. Existem sim front-ends gráficos para ele, mas aí eu vou trazer isso em um outro vídeo, fechou? Então, vamos lá, vamos instalar ele. Então, sudo dnf install scrcpy, é assim que escreve o nome dele. E aqui, se você estiver em alguma outra distribuição, você só troca dnf ali pelo seu gerenciador de pacotes. Ou, se você estiver em ART Linux, você dá um sudo pacman traço S maiúsculo. Enfim, cada distribuição ali tem seu jeito. Então, se você já instalou algum software através do seu gerenciador de pacotes, você provavelmente vai saber instalar este daqui também, beleza? Então, vamos lá. No meu caso, eu já tenho instalado, tá? Mas, ó, vamos lá. Tá, aqui, isso aqui eu acabei de criar também, esse usuário. Então, eu vou só botar a senha deste daqui. Vou pausar o vídeo para colocar a senha. Beleza, eu coloquei a senha. Ele está fazendo aqui as coisas que ele precisa fazer. No meu caso, já está instalado. Por isso que ele falou aqui, ó. As dependências foram resolvidas. Não há nada a ser feito completo, beleza? Então, já está falando aqui, inclusive, já está instalado. Então, no caso de vocês, ele provavelmente vai pedir para você apertar ali o Y para confirmar que você quer, sim, fazer download e instalar aquela aplicação no seu sistema. Então, é isso. É bem padrão essa parte. Caso você queira, você pode vir aqui no GitHub deles, que inclusive eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês podem vir aqui, baixar o código fonte e compilar vocês mesmos, né? Então, beleza. Como que ele funciona? Primeiro, o que você vai precisar, né? Você vai precisar de um dispositivo Android, ele funciona só com Android e o USB desse Android. A princípio, tá? Existem formas ali de você conectar ele via rede, mas na primeira conexão, que é o que a gente vai estar mostrando, é só através do USB. Então, vamos conectar aqui o USB na máquina e conectar aqui no meu celular. Espera aí, deixa eu só fechar aqui nos aplicativos, né? Que tem muita coisa aberta. Deixa eu conectar aqui novamente. Então, quando tudo estiver funcionando, eu vou ensinar como configura, mas quando o processo estiver finalizado, você só vai conectar o celular no computador e ele vai abrir aqui um pop-up perguntando, você quer permitir o debugging USB, a depuração de USB, você clica em permitir, porque isso daí vai liberar o acesso ao Spring Copy para ter acesso à tela do seu celular. E aí você pode só escrever aqui, opa, o nome do programa, né? Dá Enter. E assim como num passe de mágica, ele vai abrir ali a tela do seu celular. E você pode estar controlando ele através aqui do mouse, do teclado, você pode abrir coisas, digitar. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o navegador usando o mouse. Eu posso usar aqui o non-pad do meu computador para digitar alguma coisa. Posso usar o teclado para digitar outras coisas, posso dar clique duplo para selecionar tudo, posso deletar. Então, tem muitas opções. Isso aqui é só o básico, tem muita coisa mesmo que você pode estar fazendo. Por exemplo, se eu não me engano, se você segurar o Alt e ficar brincando com as setas do seu teclado, você consegue estar rotacionando a tela. Então, caso você esteja com a câmera aberta, ele vai estar mudando as rotações. E aqui no terminal ele está mostrando, né? Ah, a rotação foi setada para valor 1, valor 3, valor 0 e tudo mais. E inclusive você pode estar utilizando esses valores aqui para sempre que iniciar. Você pode botar aqui parâmetros, né? Para sempre que for iniciar a tela aqui do seu Android no seu computador, ele já iniciar a rotacionada, coisas do tipo. Então, isso é muito útil para tutoriais, para fazer gameplays, tudo mais. Você pode mexer aqui tanto pelo próprio celular, né? Quanto pelo próprio computador. Então, é bem interessante. Mas antes, se você fizer isso do jeito que eu fiz agora, provavelmente não vai ter funcionado. Por quê? Agora a gente vai dar início aqui ao tutorial de fato, né? Então, primeiramente, você precisa abrir as suas configurações. No meu caso, o meu celular está em inglês, então eu vou narrando aqui passo a passo. Então, aqui tem as configurações. A gente vai vir aqui para o final e vir aqui sobre o celular. Vem aqui para o final novamente e vai clicando no Build Number até aparecer agora você é um desenvolvedor. No caso, no meu eu já fiz isso várias vezes. Tanto que tem essa mensagenzinha aqui, ó. Não precisa, você já é um desenvolvedor. No caso de vocês, ele vai falar, vai dar lá uma mensagem falando agora. Se você clicar, acho que é 7 ou 10 vezes, 15 vezes, cliques assim, né? Você vai aparecer a mensagem para você dizendo que você é um desenvolvedor. Beleza, você já fez isso? Então, você pode estar voltando. E daí você vai fazer o seguinte, vai clicar em Sistema. Vai aparecer para você o que antes não existia. Agora vai ter aqui para você essa opção de opções de desenvolvedor, né? Você clica nela. Aí você pode vir aqui para baixo e habilitar o USB Debugging. Puts, eu deshabilitei bem na hora, mas não deu para vocês verem. Deixa eu iniciar aqui o Screen Copy de novo. Ele vai abrir bem na tela aqui. Ó, aí tem esse negocinho que provavelmente ele vai estar desativado, né? A depuração USB, provavelmente vai estar escrito assim no seu celular, se estiver em português. Aí você habilita, tá? Eu não posso desabilitar porque senão acontece o que aconteceu. Ele não vai transmitir minha tela mais, entendeu? Então, é isso. Você só tem que habilitar essa depuração USB, habilitar o modo desenvolvedor. E agora, quando você fizer o teste de conectar o seu USB no computador e conectar o seu USB aqui no Android, mesmo sem ter o Screen Copy rodando no computador, ele vai aparecer aqui a mensagem. Você clica em permitir ou allow, né? Se eu estiver em inglês. E aí você pode estar executando o comando Screen Copy e tendo acesso aí à tela do seu smartphone, beleza? Então, qual que era um front-end que eu posso indicar para vocês estarem fazendo isso daqui sem precisar utilizar o terminal? Assim, a parte que eu mostrei que você tem que fazer, o tutorial que eu mostrei que é no Android, você tem que fazer independente de qualquer coisa. Mas, essa parte de vir no terminal, digitar Screen Copy e dar as opções, por exemplo, opa, Screen Copy, deixa eu ver aqui as opções que ele me dá, né, de comando. Ele tem muita coisa, tá? É bem útil mesmo. Deixa eu só... Nossa, olha, deixa eu até diminuir um pouco esse texto, só para vocês terem uma ideia aqui de tanta coisa que ele dá de opção. Então, ó, você pode deixar ele sempre em cima da tela, você pode mudar o bitrate dele, né, da Stream, que ele está streamando ali para o seu computador. Você pode cortar a tela, você pode selecionar o USB e tudo mais. Cara, tem uma série de configurações aí que você pode estar fazendo. E também, além disso, tem uma série de teclas de atalho que você pode estar utilizando. Por exemplo, Alt F. Sempre que tiver um mod, é a tecla Alt, tá? Então, Alt F, ele muda para a tela cheia, Alt Left rotaciona para a esquerda, Alt Right rotaciona para a direita. Enfim, assim vai, cara. Tem um monte de teclas de atalho, e é um programa bem completo, mas ele é terminal, né? Se você quiser utilizar uma versão, como posso dizer, uma versão mais... com uma interface gráfica mais fácil ali para o usuário comum, você pode botar GUI, né? GUI, Screen Copy. E aí ele vai ter um outro projeto open source, que utiliza o Screen Copy. E não é esse aqui não, tá? É o outro ali. Cliquei no errado. É, esse aqui. O que eu conheço, que eu já usei, que eu gosto, gostava, né? Que eu prefiro de terminal. Mas um que é muito bom é esse GUI, Screen Copy, né? GUI é Guided User Interface, alguma coisa assim, interface de usuário guiada, algo do tipo. Então, ele é... Ó, tem até uns GIFs aqui, né? Mostrando como que ele funciona. Ele tem uma série de controles, botões e coisas para você fazer. É bem simples de mexer. Então, é isso. Depois eu faço um vídeo explicando como que ele funciona passo a passo, mas já deixo isso aqui como spoiler para vocês. se vocês quiserem ir dando uma olhada por conta própria, beleza? Vou deixar o link dele também na descrição. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se você acha que vai ser útil ir para o seu canal no YouTube, ou, sei lá, sua conta no Instagram, se você faz vídeo de tutoriais, se você faz vídeo de gameplay, ou algo do tipo, deixa aí seu like e se inscreve no canal. Vai estar sempre tendo conteúdo aí desse tipo, né? De códigos... Códigos não, né? Mas de projetos de código aberto, Linux, tecnologia, segurança da informação, todo esse tipo de coisa que me interessa, né? Programação também e tudo mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Não deixa de se inscrever, é muito importante. Deixa o like no vídeo e comenta aí embaixo qualquer sugestão, qualquer aprimoramento que você tenha a me sugerir, né? Coisas que eu posso melhorar no vídeo, coisas que eu posso melhorar na apresentação, né? Na edição que não... Por enquanto eu não estou fazendo nenhuma edição no vídeo, né? Mas é isso. Então, até o próximo vídeo aí e falamos.